oi de casa estou chegando gente vambora 16 horas nessa terra foi desde oi sou santos bebe angélica lisa eu subi aqui para vocês me verem melhor hoje vai ser uma live regada a sol escada oi angélica paixão gente não tem noção da bagunça que eu fiz aqui eu não é pedir para o meu filho fazer para a gente poder ter ideias de organizar de uma forma diferente né hoje a live é sobre organização para quem está chegando quem é novo aqui no canal oi dani oi natália oi vânia coquim tarde gente tá um sol tão maravilhoso hoje vou sair daqui dessa live bronzeada a nath elaine oi selminha hoje para quem aqui tá a brigada são muito bom essa live eu faço por vocês também né tentar passar um pouco desse meu conhecimento né vou morrer com tudo isso só para mim não para os meus alunos para os meus seguidores tá muito frio aí olha como eu tô aqui selma tudo bem que aqui é a parte mais quente da minha casa porque bate o sol a tarde toda né mas mesmo assim aqui não tá muito frio não oi regina salvador tá nublado nossa terra do sol tá nublado gente é estranho isso né a gente mas não sei eu aqui fico imaginando né sempre nordeste salvador fortaleza tal aquele sol maravilhoso né mas não é assim né tem os dias nublados também oi regina rosimeire boa tarde gente quem já tá aqui no na live é e a primeira vez manda manda um oi oi soninha tem algumas pessoas já muito conhecidas aqui a cris quem é novo aqui no canal gente só põe um oi aí para eu saber eu tô com umas ideias aqui desta no final desta live eu conto para vocês espero que alguém tope fazer um desafio aí que eu vou propor mas é um desafio para mim tá mas eu preciso da colaboração de vocês depois oi lisa natália muito sol e frio da onde você tá rosimeire e o assunto hoje regina hoje é organização gente tô até suando já é organização ea gente vai falar sobre organização b e olha que coisa horrorosa que tá isso daqui eu fiz de propósito a gente para de ter ideias salvador tem chovido bastante a rosimeire de são paulo tá friozão aí a gente é tão é tão pertinho né eu tô aqui no aqui no guérujá é tão pertinho ea gente vê assim são de quatro a seis graus de diferença oi cláudia oi berna então hoje a gente vai falar ó sobre organização de louças vamos ver quais são as formas que a gente pode fazer o que o organizador pode fazer pela gente mas se não for um organizador o que pode ser a maior friaca fica em são paulo mesmo né ainda bem que tá sol né no horto então gente o horto tem essa coisa da vegetação que parece que traz uma sensação de mais gelado ainda né tô aqui só só no calor eu vou me bronzear hoje na live vamos começar a gente já temos uma quantidade de pessoas razoável aqui vamos começar e quem for chegando a gente vai recebendo aí com um abraço bem gostoso nessa tarde de quinta-feira finalzinho de maio né invernão chegando aí bom a deixa eu começar tem uma uma seguidora ex cliente ex cliente é ex cliente e amiga a renata ela me perguntou sobre quando a gente tira os talheres da máquina de lavar que eles ficam manchados né o que que a gente pode fazer para melhorar essa questão estética e como eu acabei de tirar os talheres da máquina eu vou trazer aqui só pra gente comentar que pode ser a dúvida de alguém também então o que que acontece é que o meu tava molhado agora ele acabou de secar eles ficam com umas manchinhas deixa eu ver se tem algum lugar com uma manchinha tá vendo essas manchinhas e aí isso fica a gente no talher todo tá aí alguns pedaços mais outros menos é o que que acontece re respondendo a dúvida da renata inox qualquer tipo né tanto panela quanto talher xícara o que for o material inox ele não gosta de água e ele não gosta de água fria também então o que a gente deve fazer lavar e depois que a gente lava por exemplo tirar da máquina não não deixar secar completamente na máquina né eu até deixei de usar o aquele óleo secante na máquina de lavar eu deixei de usar e aí depois que a gente tira o que que a gente tem que fazer a gente tem que tem que dar um lustrinho né a gente tem que dar um lustrinho ó ó fica até espelho fica brilhandinho então aqui não tem muito o que fazer né é meio um trabalho meio chato né de ter que secar um por um e eu parei de usar aquele líquido secante porque realmente ficava mais manchado então panela de inox já seca lá se puder lavar com água quente e secar tá é a dica que eu deixo para não deixar é com manchinhas e aí no caso panelas e outros acessórios por fora dá para a gente passar um polidor de aço inox que é bem legal tem um produto que eu uso aqui deixa eu pegar aqui para vocês verem eu acho que eu já falei dele em alguma live do Plinox é um pozinho que a gente joga na bucha com detergente água e a gente passa nas coisas que tem aço inox e prata também se for prata prata de verdade a gente pode usar e ele dá um super brilho e não risca né então isso é uma outra dica para quem tem coisas de aço inox bom gente vamos para nossa organização é alguém tem alguma dúvida se ninguém tiver nós vamos fazer o seguinte eu vou desativar os comentários para a gente conseguir visualizar tudo legal vou explicando e de vez em quando eu venho aqui ativo os comentários para que a gente possa conversar melhor né aí a gente fica com uma live mais limpa todo mundo consegue visualizar bem então os comentários beijos até daqui a pouco vamos lá então aqui deixa eu ver se vocês vão conseguir ver eu fico aqui bem escondidinho aqui o que que acontece a gente tem o palmo da mão da gente é mais ou menos 20 centímetros só para vocês terem uma noção de tamanho tá então aqui nós estamos falando numa prateleira com vão de mais ou menos uns 30 uns 35 4 entre 35 e 38 centímetros de altura tá então o que que acontece a gente fica com essa parte completamente perdida né e o outro problema além do vão desperdiçado a gente começa a ter que fazer um empilhamento de todas as coisas que a gente tem porque você não tem mais espaço né então a ideia aqui é tentar aproveitar melhor os espaços o que aconteceu aqui na prateleira de cima gente só espero não cair dessa escada aqui Jesus amém Maria José também era grande ó é mais ou menos a mesma altura e aí o que que eu acabei fazendo eu coloquei uma prateleira de vidro porque o vidro de uma certa forma como ele transparente ele traz essa leveza porque essa madeira eu também não encontrei mais para poder substituir e eu também não ia para a empresa que fez todo o mobiliário só para comprar uma prateleira que ia custar uma fortuna então resolvi colocar a prateleira de vidro observa que eu coloquei um vidro bem grosso aqui se eu não me engano tem 10 milímetros tá coloquei aí essas cantoneirinhas nas laterais isso aqui a gente mesmo fez eu tirei a medida descontei o vãozinho da cantoneira e mais uns dois milímetros de cada lado então não pode fazer muito justinho porque o vidro depois a gente não consegue cortar né então coloquei as cantoneirinhas e instalei o vidro e aqui eu medi né o tamanho ah essa tá assim tem esse tamanho beleza então aí a gente conseguiu fazer distribuição mas aqui na parte de baixo eu achei que não ia ficar legal porque ia ficar muito dividido então aqui eu resolvi usar um produto organizador então vamos lá vamos ver o que que a gente tem ó então o que que a gente tem a gente tem o pires deixa eu colocar o produto pra lá gente pena que não tô com um monte de produto daqui da loja senão a gente ia fazer um test drive de produtos aqui então a gente tem a xicrinha então vamos colocar a xicrinha e o pires aí a gente tem os copos tem uma caneca aqui mas no lugar da caneca gente ó o lugar da caneca aqui em cima aí eu fiz uma fileirinha deixa as alcinhas pra fora de forma que eu consiga tirar então vou colocar as caneca aqui ó o copo aí eu tenho um copo desse tipo tenho desse e tenho desse então esses copos aqui são os copos do dia a dia tá tem o meu mocinho para infusão de chá achei tão bonitinho esse bonequinho gente bom vou tirar os copos o que mais que a gente tem ah esse bolzinho aqui ele é daqui de cima o que fica fácil de tirar também então coloquei atrás e coloquei na frente e essas tacinhas aqui de sobremesa eu tenho bastante não é sempre que eu uso todas né então eu coloquei três embaixo que na verdade eu sou eu meu marido e meu filho no dia a dia eu coloquei três embaixo um para cada um não ficar fácil né esses daqui a gente também usa para sobremesa nós as canecas e aqui tem uma parte aqui tem a xícara de alguma outra xícara de chá então como eu uso mais eu deixei essas embaixo no restante do jogo eu deixei em cima aqui o que que eu coloquei eu pegar um para vocês verem coloquei mais um copinho esse copinho a gente não usa muito ele bem bonitinho mas a gente não usa muito mas caso precise deixei aqui para o dia a dia e como se fosse o estoque vai aqui na parte de cima e eu ainda tenho toda essa parte aqui que tá livre né qualquer coisa que eu compre que eu queira guardar aqui ainda tem essa esse espaço essa possibilidade muito bem vamos ver aqui na parte de baixo então aqui a gente tem as xícaras de chá e aqui a gente tem prato de sobremesa e a gente tem prato ravo e prato furo vamos separar bom só com isso o que que a gente a gente consegue separar né prato raso para sobremesa e prato fundo só que eu não tenho mais espaço nenhum eu tenho esses espaços na frente mas se eu colocar os copos aqui o que que vai acontecer na hora de tirar os pratos eu vou ter que mexer em tudo né então não é uma coisa que vai ficar prático e funcional e se eu colocar também o prato raso ou prato fundo uma categoria em cima da outra no dia a dia também a gente não vai conseguir manusear isso de uma forma bacana então aqui o ideal seria ou de repente ter uma prateleira como eu fiz aqui em cima ou um produto organizador que na verdade o produto organizador ele me traz mais flexibilidade porque se eu não quiser de um jeito eu posso colocar do outro se eu não quiser mais esse produto eu posso trocar colocar um outro né então eu gosto do produto porque ele te traz né essas possibilidades esse daqui gente é um produto organizador que eu tenho há muito tempo é de um fabricante que nem existe mais mas como eu gosto dele né ele super funciona aqui no meu caso então a importante muito importante já ia esquecendo de falar quantidade de pratos numa pilha no máximo 12 gente porque a gente normalmente usa os de cima é muito é muito difícil a gente usar os 12 de uma vez só não é só quando tem uma família muito grande ou evento uma festa alguma coisa do tipo então eu vou usar sempre só os que estão em cima e o que que vai acabar acontecendo os que estão embaixo eles vão sofrendo uma sobrecarga no dia a dia direto talvez esse prato não não vou querer testar também com ele mas eu lembro que na casa da minha avó tinha uns pratos de cerâmica uma porcelana é uma porcelana mais fininha mais delicada e ele tinha um como se fosse um risquinho assim gente não sei se você já viram é um risquinho amarelinho que sai assim meio todo trincadinho assim sabe do centro eram 44 risquinhos assim e o que que era esse risquinho gente depois de um dia a gente a gente descobriu que era eu não lembro quem foi mas estava com o prato na mão assim e o prato se sabe quebrou assim sem a pessoa nem nem fazer nada né é por conta desse o prato vai trincando de dentro para fora né então trinca ele quebra em pedaços grandes e você acaba nem sabendo porque que aconteceu aquilo né então na verdade é por conta de sobrecarga então principalmente quando você tiver organizando é uma louça mais fina uma coisa mais sofisticada ou mais delicada que seja uma coisa que você não quer e não não queira que quebre é deixa no máximo 12 tá aqui a gente vai acabar dividindo porque como eu tenho dois organizadores eu vou colocar um de cada lado e a gente vai poder dividir né esses pratos seis e seis então vamos bom e esse organizador aqui gente um organizador de canto tá então ele fica legal e quando você tem um canto mas quando você tem um espaço entre um organizador e outro como eu tenho aqui tá ele funciona melhor do que quando 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 não tem depois a gente tem outros modelos aqui né tem um aqui eu vou colocar o prato raso no meio o prato fundo como ele é menorzinho ele vai acabar se encaixando menor na parte de baixo e eu vou colocar seis de um lado seis do outro tá talvez eu não tenha todos aqui porque tem uns que já estão na lava-louça né então não vamos ter todos aqui importante depois que você organizar você tem que a gente manusear para ver se esse prato se ele sai com facilidade deixa eu ir aqui para o outro lado ó aqui ó eu consigo tirar e pôr sem problema também ó consigo tirar e pôr sem problema porque às vezes é isso às vezes ele encaixa perfeitamente mas quando a gente vai manusear ele acaba esbarrando né e aí pode trincar bater aí não é legal então vou colocar aqui ó e vamos colocar o outro produto vou colocar o outro produto aqui ó e aí 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 então aqui o que que aconteceu ó a gente ficou eu consegui aproveitar completamente a altura ó tá eu consigo manusear aqui de boa e eu consegui ajustar toda altura aqui então esse organizador para esse para essa louça para esse armário ficou super legal então não é todo organizador que vai funcionar tá mesmo sendo um organizador de prato a gente tem diversos modelos nossa como eu queria estar com os outros aqui para a gente poder fazer um teste drive de produtos mas enfim não estamos qualquer dia a gente faz então uma leve de novo com outros produtos só para vocês verem então tem que pensar no tamanho do armário quando vai comprar um produto além do tamanho do armário da quantidade de coisas que você vai guardar dentro dele tá porque não basta ser um organizador de prato porque tem uns que vão funcionar tem outros que não vão funcionar gente tô derretendo aqui vamos desativar os comentários para a gente passar para os próximos vamos ver se alguém tem perguntas op o outro lado da cozinha não gente é esse lado da cozinha aqui oi meire oi lisa são bernardo também tá frio né imagino deve tá mais frio que são paulo andréia andréia betty vai ficar salva regina já regina já saiu né iru vila mariana beijo meninas achei que a gente ia se ver na segunda-feira já não vão mais né muito bem patrícia beijo valéria gente peraí deixa eu correr aqui lá para baixo alguém tem alguma pergunta ficou harmonioso né eu também eu gosto desse organizador meu marido não gosta muito gente porque essa parte aqui ó ele ele não é firme né ele balança um pouco e aí meu marido acha que o prato vai cair daí mas nunca caiu já faz um monte de tempo que ele tá aí tá tudo bem alguém tem alguma dúvida alguma questão que acontece em casa e queria tirar dúvida sim não neise cris cristine ineide jose vera copo xícara tudo tem limite para empilhar tem vamos falar sobre empilhamento vamos ver se tem ai alguém tem mais alguma pergunta olha olha a minha sogra gente a newsy minha segunda mãe tudo bom newsy vai se distrair um pouquinho aqui minha mãe hoje não está presente então você vai substituí-la mamãe foi com o papai no médico tá tudo bem é médico de de rotina se o organizador se o organizador não existe mais o que usar existem diversos organizadores mas se você não tiver essa prateleira eu não sei se você chegou agora mas aqui ó essa prateleira aqui é uma prateleira de vidro que não existia tá o meu armário era essa prateleira essa e só então aqui se eu não colocasse essa prateleira eu ia perder todo aquele vão de cima dá pra ver né gente aquele vão de cima dá né e aí tá oi jose muito bem gente quem tá no canal pela primeira vez como a jose seja muito bem vinda ao canal lembrando que quintas-feiras a gente fala de organização e as terças-feiras a gente fala sobre limpeza rotina da casa então assim na verdade o assunto é a nossa casa né porque até por conta dessa pandemia a gente tá mais dentro dela do que fora e eu acho que coisas boas e coisas ruins aconteceram com essa pandemia né e eu acho que a coisa boa foi esse retomar a nossa casa né se voltar um pouco mais pra dentro da nossa casa porque ela tava abandonadinha né gente eu vi aqui que a minha também tava abandonadinha né muito bom gente deixa eu ver se tem alguma ai eu tô chutando tripé aqui toda hora Jesus deixa eu ver se tem alguma mais pergunta aquele tipo de de prateleira você gosta Nath não entendi aquele tipo prateleira ah o gavetex peraí deixa eu peraí eu tenho um aqui que não é pra isso mas mas só pra você me dizer se é isso daí ai peraí que ele tá sem de pães e seu é tipo isso Nath sabe aquele que você encaixa deixa eu colocar aqui só pra vocês verem é como se fosse uma prateleirinha acho que é isso que a Nath tava falando essa prateleirinha é legal o problema é que ela não aguenta muito peso então o que daria pra colocar é que essa minha é muito grande muito larga né mas daria pra colocar xicrinha de café por exemplo nessa prateleirinha daria então é uma opção pra coisas leves tá Nath bom gente aqui no meio eu vou vou desligar os comentários de novo pra gente voltar e aí a Selminha tinha perguntado né empilhamento de copo xícara vamos lá tchau comentários então aqui empilhamento peraí gente que eu tenho que tomar muito cuidado aqui com a escada ah falando de escada gente escada é um item muito importante dentro de casa eu tenho uns índices de acidentes domésticos e um dos primeiros acidentes domésticos é a escada então a escada tem que ser firme cuidado com as escadas de alumínio porque elas são muito leves e pra você ali cair né ter um acidente é muito grave então tomem cuidado com a escada uma escada firme e forte né pra aguentar vocês bom empilhamento máximo gente dá pra empilhar de dois dá pra empilhar de dois no máximo dois tá ou então ó essa minha xícara aqui tá empilhada em três por quê? olha como é que é a base dela ela encaixa ó perfeitamente dentro uma da outra e fica até parecendo um potinho empilhável sabe? então dependendo do tipo de xícara que você tiver você consegue empilhar até três tá? não mais do que três dois normalmente o empilhamento normal são duas peças então essas daqui ó eu vou deixar aqui no cantinho porque são as que eu uso mais empilhamento de xicrinha de café gente como é que a gente pode fazer? deixa eu fazer aqui no armário pra não fazer besteira ó a gente pode fazer assim deixa eu trazer vocês mais pertinho peraí pegar vocês no colo aqui gente aí aí então dá pra fazer assim ó colocar o pires embaixo por exemplo né? então essa é uma possibilidade esse tipo de xícara ó esse empilhamento aqui já não vai funcionar porque ele não encaixa uma dentro da outra então todo tipo de empilhamento também você tem que avaliar a peça tá? aqui no meu caso como essa xícara é muito ruim de empilhar o que que eu vou fazer? eu vou usar um organizador pra pendurar então aqui é meio que um quebra-cabeça né? cadê meu bonequinho? meu bonequinho fica aqui ó gente quando eu vou tomar chá eu pego ele e aqui os pires é sempre sempre legal a gente deixar o pires perto da xícara como o meu aqui não vai dar pra deixar embaixo que aqui a gente vai colocar os copos porque ficou esse vão aqui né? então aí a gente vai colocar eu vou colocar os pires aqui no cantinho tá? mas tá bem pertinho do outro então aí tudo bem vamos rechear aqui agora o meio e aí aqui no meio eu coloco os copos o copo tanto o copo quanto a xícara quanto esses outros acessórios daqui né? os potinhos de sobremesa ou a caneca ou o mesmo copo a gente pode deixar de duas formas ou de boca pra cima ou de boca pra baixo o de boca pra baixo com certeza vai preservar muito mais o pó mas eu tenho uma preocupação estética com as coisas porque eu sou arquiteta né? ai desculpa eu sou arquiteta então eu tenho essa coisa de tentar deixar a coisa um pouquinho mais bonitinha também então eu particularmente não gosto muito da estética que o de cabeça pra baixo traz então é por isso que eu deixei de boca pra cima mas quem se incomoda mais com a poeira pode fazer o contrário né? deixar de boquinha pra baixo que daí quando você for usar ele tá limpo precisa de que que são coisas do dia a dia né? e principalmente esses copos aqui gente esses copos não param quietos porque eu não sei o que acontece aí na casa de vocês mas aqui em casa é um festival de copo né? cada hora que um vem pegar água pega um copo um copo limpo e aí vai juntando aquele monte de copo quando você vê no fim do dia tem que lavar tudo né? ao mesmo tempo os outros gente já estão aqui na minha máquina de lavar louça esse daqui eu tinha uma coleção desse eu tinha seis aí foram quebrando 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 ficaram só dois e esse daqui são os que os meninos mais gostam né? os meninos eu falo meu marido e meu filho tá? então esse daqui ele fica um atrás e um na frente vem o outro aqui aqui eu tenho mais dois desse daqui então basicamente é isso certo? vamos aos comentários deu pra ver tudo gente? entenderam a questão do ai deixa eu vir aqui pra conseguir ver vocês a questão do empilhamento o empilhamento é bem importante porque depende muito do tipo né? de copo ou de xícara que a gente esteja falando porque as vezes o desenho dele né? a ergonomia não é feito pra encaixar então a gente pode encaixar de uma outra forma gostou Cris? oi Lisa oi Rosa a Selminha falou que sim Lucélia esses organizadores é fácil de achar? na loja sana a gente tem um monte de opção um monte de opção depois se você quiser eu te chamo pelo direct e eu te passo a gente tem uma lojinha virtual mas além da lojinha virtual as meninas estão indo pra loja não todos os dias porque a gente tá querendo preservar as meninas também né? então vai um dia sim e um dia não as vezes vai uma vai outra e elas podem te fazer vídeo você pode mandar medida pra elas e ver o que você quer e elas vão montando lá na hora pra você ter uma noção melhor né? do que cabe aí no teu armário e a gente manda via correio gostou Rose? ai que bom que vocês gostaram então vamos ver os finalmente tinha que ter tirado uma foto antes e depois né gente? olha então aqui o que eu julgo importante também na organização não só a separação da categoria pra que a gente consiga manusear as coisas de uma forma fácil mas também o uso do espaço o uso do espaço eu acho muito importante a gente tem que tentar usar ao máximo né? o espaço que a gente tem porque as casas estão cada vez menores né? e se a gente não tiver esse uso muito adequado a gente acaba tendo problemas aí então aqui gente tudo que eu pego aqui ó é super fácil de manusear ó eu quero aqui ó tiro um importante também essa coisa do empilhamento porque você consegue tem que ser alguma coisa que você consiga pegar na mão pra tirar uma peça que você queira usar por exemplo e colocar o resto de volta né? então isso daqui também é fácil então essa área aqui do meu armário até onde eu alcanço sem escada como se fosse uma área VIP toda área VIP é a área que deve morar as coisas que você usa sempre pra não ter que usar escada então ali em cima ó é uma coisa que eu não acesso muito então não uso escada Selminha Selminha depois você me ajuda a Rose que é o link da lojinha e a Sam também se alguém quiser o link da lojinha também pode pedir depois no direct tá gente? aí eu vou pedir pra Selminha me ajudar que ela tira um print da tela e depois me cobra né? pra eu não esquecer certo gente? então é isso daqui vamos falar sobre eletrodomésticos que acho que pode ser uma outra questão também né? e aí como a minha porta é de vidro ó fica um né? fica bonitinho não fica... não fica feio vou descer vocês segura aí gente para a gente falar sobre eletrodomésticos muito bem então aqui minha bancada tá meio bagunçada hoje que eu não tive tempo nem de secar a louça gente e esse sol atrapalha né? então aqui a minha bancada é esse pedaço aqui tem mais ou menos um metro e meio é uma bancada grande né? isso eu sei e aí o que que eu deixo em cima? eu deixo em cima aquilo que a gente usa muito que é o que? a minha panificadora eu to fazendo pão todo dia faço a noite quando acorda de manhãzinha já tem pão fresquinho a minha air fryer e o grill são coisas que a gente usa direto então essas coisas eu gosto de deixar em cima da bancada ah deixa eu apagar os comentários de novo peraí senão a gente não consegue ver nada melhorou então aqui tem o grill ali né? a air fryer e a panificadora então aqui é uma bancada grande quando aí eu vou fazer alguma comida tem algum evento aqui em casa e tal e a gente tira essas coisas guarda e a bancada fica livre então a bancada que dá para usar das duas formas então os que a gente usa mais podem ficar em cima da bancada esteticamente falando né? aí eu fico na minha na minha briga gato e rato né? porque como eu gosto da estética pela estética eu não teria nada em cima da bancada porque esteticamente fica muito mais bonito aquela bancada clean sem nada mas para o dia a dia acaba não funcionando então a gente tem que pensar o que que em cada situação isso vai acontecer né? ah e aqui eu prefiro é usar né? a questão prática e funcional ou aqui eu prefiro usar a questão estética e isso tá certo gente o que tem que funcionar é que tem que funcionar para a pessoa né? então muitas vezes mesmo quando a gente chega para fazer uma organização às vezes você vê aquele monte de eletrodoméstico numa bancada super pequena tudo entulhado esteticamente tá feio? tá feio mas se aquilo é funcional e prático para a pessoa no dia a dia é assim que tem que ser né? você não vai querer guardar tudo porque casa de revista gente aquelas coisas né? de revista casa Cláudia, Pinterest aquilo é coisa de revista né? tem muita coisa ali que é fake eu já fiz muita produção né? de organização para revista e o fotógrafo gente sabe como é que ele faz? ele fica atrás da lente e ele vai te falando tira tal coisa, tira tal coisa, tira tal coisa até por uma questão né? da fotografia aquilo fica limpo né? fica uma fotografia legal e ele conseguir dar mais destaque para algumas coisas do que para outras então nem tudo na fotografia né? das revistas é o que é o dia a dia de verdade né? aqui não, aqui é o dia a dia de verdade inclusive meu café gente ó adoro caputino três corações fazer uma propaganda aqui e aí os outros eletrodomésticos eu vou levar vocês na minha mão e aí depois os outros eletrodomésticos ficam aqui ó, é um gavetão né? então aqui eu tenho uma coisa do tempo do onça né? que é a centrífuga mas eu as vezes uso quase nunca mais uso o liquidificador o espremedor de frutas e o mixer né? que fica aqui daqui é uma faquinha então o eletrodomésticos o restante do eletrodoméstico fica aqui tá? então com isso é legal a gente estabelecer também se a gente conseguir se a gente conseguir estabelecer esse outro lugar onde vão ficar os outros eletrodomésticos porque daí preciso de algum eu sei aonde está porque no dia a dia o que também complica é isso né? você ter um eletrodoméstico em cada canto e na hora que você vai procurar você não sabe realmente aonde você guardou então se você conseguir criar essa categoria né? e deixar o máximo possível junto é legal tá? vamos abrir para comentários depois a gente volta alguém tem alguma pergunta? gente vocês não tem pergunta não tem dúvida não? por favor né? a bolsa aqui da professora coraçõezinhos para vocês também gente vocês são umas telespectadoras ótimas só precisam fazer mais pergunta adoro responder gente nossa tá escuro agora como organizar panelas formas travessas legal Nath podemos fazer isso sim a única coisa aqui gente eu vou mostrar as minhas assadeiras e as minhas travessas mas vocês prometem não julgar a minha falta de armário que tá uma coisa de louco gente deu cupim aqui no trem acho que eu já contei essa história outro dia né? não sei se tava todo mundo aqui mas deu cupim no trem e aí o que aconteceu? estou sem armário então tá uma coisa de louco deixa eu descer vocês mais um pouquinho aqui fica enjoado não gente já vai passar tem que fechar o tripé aqui porque na mão gente na mão não dá pra ficar segurando essa câmera aqui a gente treme demais e aí fica uma coisa horrorosa bom então esse daqui é o meu sem armário debaixo da pia tá? o que eu gosto muito é isso tudo aqui né? travessa forma tal peraí deixa eu tirar isso daqui isso daqui mora num ganchinho em outro lugar não sei quem pôs aqui enfim então isso daqui gente olha como fica fácil de tirar né? lógico que por estar né? pera deixa eu tirar os comentários peraí assim fica melhor pra vocês verem por estar sem móvel isso tudo aqui fica pegando pó direto né? então o que que eu tenho que fazer? toda vez que eu vou usar eu tenho que lavar né? enfim então aqui o que que eu uso? a chujeira eu uso esse organizador de livros existem organizadores daqueles aramados pra travessas e bandejas também tá? mas como eu já tinha esse daqui acabei usando né? então é legal aqui ó eu coloco entre um e outro eu coloco uma sem lugar nenhum e aí o resto o resto eu vou colocando aqui então isso daqui esse tipo de organizador deixa eu sentar aqui no chão esse tipo de organizador ele fica muito prático se você tiver esse tipo de coisa na prateleira de cima sabe? porque você tem essa essa coisa da dificuldade de puxar e aí se tá tudo empilhado gente eu não sei vocês mas eu não uso eu morro de preguiça de pega a escada pega aquilo que você quer usar tira um põe o outro eu eu não uso vai vai na panela mesmo né? então por isso que eu acabei adotando esse tipo de organizador então pensa assim tudo que você for manusear mesmo não sendo no dia a dia tá? mesmo sendo esporadicamente mas que você tem dificuldade de usar tenta ver se você consegue passar pra organização vertical a organização vertical é a coisa em termos de sistema de organização é o que mais funciona porque nada fica empilhado né? o empilhamento pra mim não é o sistema de organização melhor que existe na face da terra muito pelo contrário é o pior sistema de organização que existe porque pra você pegar o último você tem que tirar tudo que tá em cima né? então eu não considero um sistema muito eficaz mas às vezes a gente tem que usar por exemplo os pratos né? os pratos a gente tava usando ali um sistema de empilhamento né? um sistema de organização em forma de empilhamento mas por quê? porque um prato é igual o outro então eu acho que quando a gente tá trabalhando é... é... itens né? que são iguais e você usa pro mesmo fim ou você usa pro mesmo fim e aí eu acho que justifica a gente principalmente por conta de falta de espaço usar o sistema de organização de empilhamento se não gente ele é o pior sistema que existe depois que terminar a live abre alguns armários aí na sua casa e observa qual é o sistema de organização que está aí em algum item se é o de empilhamento ou se é o sistema de organização vertical e analisa o que fica mais fácil de manusear normalmente ao vertical ai gente que vergonha de mostrar minha cozinha bagunçada pra vocês tudo certo gente? deu pra... deu pra sacar? então organização vertical para... assadeiras, formas, travessas, bandejas é o melhor dos mundos melhor dos mundos será que dá tempo da gente falar de panela gente? deixa eu ver que relação ai... acho que dá acho que dá vamos tentar? gavetão de panela é uma bagunça então gente tem uma coisa também assim às vezes a gente tem um espaço um espaço menor do que a quantidade de coisas que a gente tem aqui no espaço meu de panelas aconteceu isso eu tenho um espaço menor do que a quantidade de panelas que eu tenho e ai de duas uma ou eu me livro dessas panelas e guardo em outro lugar ou então não tem muito jeito a gente tem... a gente tem essa limitação do espaço que a gente tem então a gente tem que dar prioridade pras coisas que a gente usa mais no caso por exemplo que a Nath falou do gavetão que é uma bagunça tenta ver se você não consegue colocar nesse gavetão as que você realmente usa e aquelas que você não usa tanto e ai você guarda em outro lugar todo mundo tem uma bagunça em casa gente eu estou desesperada por conta desse armário ficar sem armário para mim é... enfim pera ai que vamos lá para a área de panelas deixa eu tirar as coisas daqui da frente vocês estão conhecendo minha casa mais que eu hein gente 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 nem sei se está... se está 100% se vocês me pegaram de surpresa hoje pera ai deixa eu arrumar aqui eu doei metade das minhas panelas e tudo se encaixou bem melhor é gente porque não tem jeito né existe essa questão da limitação de espaço né da limitação física não tem muito o que fazer e ai as vezes quando a gente distraia né que nem eu sou talvez você fala puxa nossa e eu viver... nossa estou ruim hoje eu vivi bem sem essas panelas né deixa eu tirar os comentários para a gente poder visualizar aqui aqui é uma área mais escura eu vou tirar as coisas acho que vocês vão conseguir ver melhor ó... é uma... uma prateleira em cima menor essa daqui eu fiz também porque era o vão inteiro então aqui que eu tenho ó... frigideira né frigideira... uma frigideira... ai não foi pera ai... agora foi uma frigideira gente empilhada em cima da outra é o melhor sistema de organização? não! mas aqui no meu caso eu não consegui colocar no sistema de organização vertical então o que que eu fiz? sabe esses paninhos tipo Duramax? olha eu fazendo propaganda da Duramax aqui pera ai... deixa eu colocar aqui assim eu mostro como eu faço então eu tenho uma assadeira dentro da outra com esse paninho para evitar que risque né aqui eu tenho um ralador que eu uso pouco mas eu gosto de deixar ele aqui esse daqui é um amolador de faca esse daqui minha mãe que me deu gente eu acho tão bonitinho mas uso tão pouquinho é para guardar pãozinho sabe? ai essa outra ela tem um cabinho que eu não preciso guardar vou colocar aqui dentro então vai ficar aqui no cantinho ai essa semana... ai... eu quero filo a gente não vai conseguir nem conversar essa semana eu já desci o meu coisinho de fundi de velhinha logo logo vai rolar olha esse negócio aqui é da minha airfryer não sei nem o que tá fazendo aqui tá vendo ó... caso de organizer também tem bagunça não é aqui que mora ah... para fazer tostex gente acho que faz um milhão de anos que eu não uso isso daqui só tem que ficar em descartar então aqui ficam todas essas panelas que são baixinhas tipo frigideira então essas daqui ficam aqui no meio esse meu coisinho de fundi pra cá um pezinho o cabinho o negócio que minha mãe me deu com o pãozinho lindo então aqui o que que acontece? disso tudo aqui que eu mostrei para vocês o que eu uso mais essas três frigideiras o resto que tá lá atrás eu uso super pouco mas uso de vez em quando então e gostei assim de pensar em preservar né essa coisa da categoria aqui eu tenho uma canequinha a panela a gente tá secando lá em cima da minha bancada que hoje a gente usou isso daqui gente eu comprei uns ganchinhos essa semana que é pra pendurar vocês não tão vendo ai aqui peraí aqui ó pendurar com um ganchinho aqui na porta aqui ó essas peneirinhas então essa semana eu vou pendurar deixa eu até deixar pra fora pra não esquecer esse joguinho de panela como ele é de inox e também risco eu gosto de deixar com o paninho por dentro e esse joguinho é muito legal porque ele tem aquela alça que sai sabe lá no fundo gente que tá vazio ó fica uma panela que tá secando ali também aqui no fundo fica a minha panela de pressão peraí deixa eu trazer vocês mais pra cá minha panela de pressão esse organizador de tampa gente pras minhas tampas ele não foi lindo maravilhoso ele funcionou mais ou menos mas assim aquelas panelas que estão empilhadas que eu mostrei pra vocês são essas tampas aqui então são bem fininhas então aí essa tampa é bem legal então são três tampinhas e aí essa daqui como tem alcinha fica uma pra fora as três e a outra que também tem alcinha fica pra fora então aqui nesse caso meu Deus porque se tivessem mais tampas com alça esse organizador não ia ser tão eficiente ali no fundo ficam duas panelas uma encaixada dentro da outra importante também gente quantas panelas né eu devo encaixar uma dentro da outra duas panelas é o ideal né porque com uma mão você tira uma se você quiser a outra você já pega a outra e devolve sabe pensa nesse nesse movimento né como você vai tirar e como você vai pôr para isso ficar prático e funcional então aqui é da minha outra panela esse daqui acho que eu vou até dor a gente e esse daqui é a minha leiteirinha que fica aqui na frente e esse daqui é o espremedor de batata e fica aqui no cantinho também certo ah tem um outro lugar de panela gente aquelas minhas panelas que não couberam mais ó peraí deixa eu pegar vocês aqui ó então aqui eu tenho uma panela elétrica essa daqui de fazer pudim e essa outra aqui que não pode usar na no fogão e essa daqui é da panela de fazer macarrão é o espacinho dela que a gente fez macarrão ontem tá ali secando que eu tenho preguiça de secar louça preguiça nada gente não dá nem tempo de secar louça ai vamos voltar com os comentários aqui que acho que nossa hora deve tá acabando também né gente gostado da minha bagunça nas panelas gente não minhas panelas estão em ordem vai deixei uma baguncinha ali depois oi mãe depois assiste mãe oi vanuzia tá chegando agora também a live vai ficar gravada tá imagina nath deu pra entender então essa coisa das panelas o que eu vejo assim que é bem importante essa questão de manuseio né então se você empilha mais do que três por exemplo aquele meu joguinho né esse meu joguinho aqui são várias empilhadas é ruim pra pegar a última mas como elas não tem alça e elas são várias é o único jeito que tem de ficar mas o ideal seria sempre sempre duas assim né com uma mão aqui você pega outra e consegue né trocar e aí realmente faz uma análise né quais são as panelas que você realmente usa soninha gente deixa eu colocar o desafio já que a soninha tocou no assunto eu acabei lembrando do desafio que eu vou fazer eu quero que vocês participem tá não é pra ficar com vergonha mas é um desafio pra mim eu quero é putz como é que eu posso falar isso pra vocês eu gostaria de fazer uma live junto com uma das minhas seguidoras vai ficar salva live terminando aqui eu já vou salvar e vou deixar aí no IGTV tá vai estar no IGTV eu queria ajudar alguém a resolver um problema de... não de bagunça propriamente dito do que vocês quiserem sabe ao vivo eu quero este desafio para mim vamos ver se eu consigo tipo sabe vocês mostram um problema de vocês e aí eu vou tentar ajudar vocês paninhos ah os paninhos entre as panelas gente eu sou meio lesada as vezes vocês falam as coisas e eu fico hã? aí depois... entendi gostaram do desafio gente? quem é que será que vai topar participar junto comigo? gente a minha... a minha hora de consultoria é uma fortuna e eu vou estar fazendo de graça? não brincadeira gente é verdade eu acho que... que é legal né? é um desafio pra mim porque é uma coisa que eu vou estar vendo de primeira ali né? não vou saber como é ah e o minuto cinquenta e oito restantes tá gente? pensem aí no desafio e por favor quem topar o desafio me chama no direct e fala eu topo tá? e aí na próxima quinta a gente já vai começar esse desafio então... terça-feira a próxima a gente vai falar sobre limpeza pra quem tá chegando é novo aqui no canal né? ai Marluce veja assim, veja assim vai ficar gravada Mariluce, desculpa é... precisa ter armário gente a única coisa que... que precisa ter armário nem que seja um cantinho e não é pra ficar com vergonha tá gente? porque eu vou ajudar né? e assim... a casa da... de todo mundo tem uma baguncinha né? então se eu puder ajudar vai ser legal certo gente? obrigado por vocês estarem aqui hoje nessa live um ótimo final de semana aproveita que tá sol né? sei lá pra fazer o que dentro de casa enfim... aproveita que logo logo nós vamos poder sair de casa e nós vamos sentir muita saudade disso tudo que tá acontecendo dentro de casa aposto ótimo final de semana pra todo mundo obrigado por vocês estarem aqui e... até a semana que vem beijo beijo gente obrigada Valéria obrigada Sam que bom que bom que tá pegando gosto aproveita o desafio sogrinha quero ver quem vai topar pegar sol na varanda tá valendo ajuda né? beijo gente